Pumba, como faz? Sexo? Vários jeitos, irmão. Vários jeitos. Pumba, pode o quê que eu posso ali? Pode colocar a sua conta pra você... Pô, não posso, cara. Eu tenho que estar lá no computadorzinho dele, velho. Invasão na Barra da Tijuca. Manda seu pix. Vou mandar meu pix aí no chat.